Olá, bom dia a todos aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel, vamos ao resultado da quina, quina concurso 5064, 5064, 5064 do dia 4 de setembro de 2019, sorteio realizado em espaços, loterias caixa em São Paulo, as dezenas da quina, 06, 35, 58, 63 e 73, as dezenas portanto da quina, 06, 35, 58, 63 e 73, a estimativa de prêmio do próximo concurso do dia 5 de setembro de 2019, 700 mil reais, o acumulado para o sorteio especial de São João, 29.061.303,41 reais, a premiação da quina, a quina 5 números, tivemos um acertador, vai receber o prêmio de 32.686.894,82 reais, Já a quadra, foram 264 pessoas, e vão receber o prêmio de 5.332,69 reais, já o terno, teve o total de 16.935 ganhadores, vão receber o prêmio de 125 reais, Já o Duque, teve o total de 417.801 apostas, vão receber 2,78 reais, já o total de contemplados foram 1, e o ganhador é do Rio de Janeiro, Campos dos Goitacávias, uma aposta, parabéns então ao contemplado do Rio de Janeiro, Total de arrecadação da quina, 24.418.377 reais, está aí então o resultado da quina, 0635.58.63.73, o concurso 5064, do dia 4 de setembro de 2019, Obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto com o nosso comandante, comandante Miguel.